Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sejam bem, se cuidando, eu estou me cuidando. Pessoal, é um prazer estar aqui com mais uma aula, tá? Não preciso nem falar, sou professor Alex, né? Vocês já me conhecem? Então vamos lá, mais uma aulinha. Nona aula de matemática, hoje dia 21 de maio, ok? Pessoal, então vamos lá, construções no plano cartesiano, tá? Primeiramente, temos que saber o que é um plano cartesiano, né? O plano cartesiano, pessoal, nada mais é que é duas retas que se cruzam perpendicularmente. O que é isso, perpendicular? O perpendicular a gente já viu em aulas anteriores, que são retas que se cruzam e formam ângulos de 90 graus, um ângulo reto, tá? Então, elas vão se... as duas retas podem se cruzarem, né? Assim, assim, tá? O plano cartesiano são retas que se cruzam perpendicularmente, tá? Um ângulo de 90 graus, retinho aqui, tá? Formam ângulo de 90 graus aqui, aqui e aqui, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui tem o primeiro quadrante, né? Vou marcar aqui, depois eu apago só pra vocês saberem. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, tá? Isso não vai estar no livro por enquanto, mas só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ok? Vamos apagar aqui que a gente vai fazer uns pontos aqui, vai atrapalhar aqui, tá? Beleza? Então, pessoal, vocês lembram da reta numérica que a gente fez com números inteiros? Ah, nas primeiras aulas, né? Então, eu tenho aqui os pontos, ó, o ponto 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante, ok? Na esquerda, a mesma coisa, né? Temos aqui, ó, lembra que a gente já fez isso? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, vamos dar uma longadinha aqui, e o menos 6, beleza? Isso no eixo X, né? Esqueci de falar, esse é o eixo X, tá? Então, o eixo na horizontal, né? É chamado de eixo das abcissas. Vou colocar aqui, ó, X é igual a eixo das abcissas. Nome complicado, né? Tá? Essa questão X, eixo das abcissas. X horizontal. E Y, tá? Então, na vertical, a gente já fez exercícios também de números inteiros na reta vertical, lembra lá do termômetro, né? A gente já fez, né? E, então, o eixo Y, que é o eixo na vertical, ele chama eixo das ordenadas, tá? Ordenadas. Ok? Belezinha? Sem dúvida. Eixo X, eixo das abcissas. Eixo Y, eixo das ordenadas. E, obviamente, aqui tem o ponto 1, né? Do zero aqui, que é o início. Então, aqui é o início, o zero, aqui é o ponto zero. Pra cima aqui, são os positivos, né? Do eixo Y, das ordenadas, e abaixo os negativos. Vimos isso já, né? Só pra dar uma relembrada. Belezinha? Tá, pessoal, então, como vamos construir, né, pontos no plano cartesiano? Vou dar um exemplo pra vocês. Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Como irei montar, tá? Um ponto no eixo, no eixo, não, no plano cartesiano, representado assim, entre parênteses. Um exemplo aqui, ó. Menos dois e três. Como que eu vou construir um ponto aí, tá? Com essas coordenadas, tá? Então, coordenadas é o quê? É o ponto, é o nome do ponto que a gente vai construir ali. Então, isso aqui, ó, menos três, menos dois e três. Ó, coordenadas. Ah, professor, mas você não falou que é ordenadas aqui o eixo Y? Eixo Y é o eixo das ordenadas. Eixo X, eixo das abcissas. Coordenadas vão ser a junção dos dois pontos, tá? Então, se eu falar, né, um probleminha. É, dê as coordenadas no plano cartesiano dos pontos, é, menos dois e três. Você tem que saber que o primeiro número pertence ao eixo X e o segundo pertence ao eixo Y. Ah, professor, então é assim, isso. Quando eu falo, ó, cite as coordenadas. Mas, cite não, é, encontre no plano cartesiano o ponto das coordenadas, menos dois e três, eu já tenho que saber que o menos dois é o X e o três é do Y. Ok? Então, assim, primeiro é o Y, primeiro é o X, segundo o Y. Ok? Então, vamos lá montar esse, essa coordenada aí, né, esse ponto aí. Então, vamos lá. Menos dois. Onde está o menos dois no X aqui? Hum, eixo X, zero, menos dois, ó, tá aqui. Marco ele, professor? Ô, marca ele aqui, ó. Marca ele pra não ter erro. E o ponto três do Y. Hum, ponto três do Y, tá? Três positivo, ó, pra cima. Opa, tá aqui, legal. Muito legal, já achei. E agora, o que que eu faço? Agora, eu vou traçar, tá, uma reta do menos dois do X e do três do Y até eles se encontrarem. Mas como assim, professor? Vamos na prática aqui, ó, tá? Então, se eu sei que o menos três meu, que o três meu tá aqui e o dois tá aqui, eu tenho que ir de encontro a ele. Então, ó, eu vou aqui, sempre com uma régua, tá, pessoal? Beleza? E vou traçar aqui, ó. Vamos fazer pontilhadinho. Legal. E agora eu pego o três aqui, ó. Eu pego o três e vou de encontro. Com o ponto do menos dois aqui. Aonde eles se encontrarem? No vértice. Lembra o que é vértice, né? Do polígono que a gente aprendeu, né? Quadrado aqui, ó. Onde que é o vértice? Os vértices são os biquinhos. Lembra que eu falei os biquinhos do polígono? Então, ali, um formou vértice, um biquinho ali. Então, ó, eu chego aqui e marco aqui, ó. Marco esse ponto. Esse ponto, esse ponto aqui, são as coordenadas de menos dois e três. Então, eu sei que o menos dois é do x e o três é do y. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, então. Vamos aqui, ó. O ponto... Vamos chamar isso aqui de ponto A, né? Ponto A. Vamos fazer um ponto B aqui, então? Vamos lá, o ponto B. Vamos fazer aqui embaixo, ó. O ponto B. Eu tenho menos quatro e cinco. Então, vamos achar aqui as coordenadas do ponto menos quatro e cinco. Ah, professor, agora eu já sei que o primeiro aqui, ó, é x e o segundo é y. Isso! Exatamente. Então, vamos lá no x. x, sabemos que aqui é x, ó. Marcado aqui. Eixo das abcissas. Onde está o menos quatro aqui no x? O zero. A esquerda aqui é negativo, né? Então, menos um, menos dois, menos três, menos quatro. Legal! Achei aqui. E o cinco do y? Onde está? Opa, se é cinco é positivo. É para cima, né? Que é o eixo vertical das ordenadas. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Uh, achei! Que legal! Agora é só traçar, professor. Claro! Agora é só traçar aqui, ó. Na retinha, né? Eu pego aqui o menos quatro. Vou de encontro aqui, ó. Não é para ir de encontro assim, não, viu, gente? Não é perpendicular, não. Eu tenho que formar um ponto aqui, ó. Tá? Então, opa, vou na retinha aqui. Faço o pontilhado ou a reta, o jeito que vocês quiserem. O importante é encontrar o ponto aqui. Que legal! Agora eu venho aqui, só traço aqui. Isso! Olha aqui que maravilhoso! Ô, professor! Então, agora eu encontrei o vértice, né? O vértice, que é as coordenadas do ponto menos quatro e cinco. Isso! Venho aqui, ó. Vou marcar aqui. Beleza? Então, eu encontrei, ó. O ponto, né, das coordenadas menos quatro e cinco. Tranquilo? Vamos outra! Tá gostoso, né? Aprenderam já? Vamos outra! Vamos ponto C. Lembrando que esse é o ponto B. Tá? Tranquilo? Então, agora vamos... Vamos fazer o contrário agora? Aqui, ó. Que vocês já pegaram o jeitão, né? Vamos ao contrário agora. Agora, eu vou dar o... Eu vou dar no plano cartesiano as linhas já traçadas. E quero que vocês descubram quais são as coordenadas. Ok? Então, vamos lá. Eu vou marcar um ponto lá. Vamos pegar um ponto qualquer. Vamos pegar um pra baixo aqui, ó. Vamos pegar um ponto aqui. Vamos pegar aqui, ó. Um ponto... Esse menos três. E esse aqui, ó. Vamos traçar aqui, então, ó. Vamos traçar... Né? Esses pontos aqui, ó. Um pouquinho. Legal. Vamos traçar aqui. Só para construir os gráficos. Os gráficos, né? No plano cartesiano. Importante usar régua e as mesmas medidas. Ok? Esse ponto aqui, chamado ponto... C. Vamos chamar esse de ponto C. Agora, eu te pergunto. Quais são as coordenadas... C. Do ponto C, no plano cartesiano? Pessoal, bem fácil aqui, né? Vamos aqui, ó. Ponto C. Eu usei qual número do eixo X para fazer esses pontos? Para construir essa coordenada? Vamos lá. Vamos ver de onde partiu. O ponto C está aqui. Opa! Partiu do 6. Legal. Então, o X é 6? É o X que vem primeiro aqui? É... Então, vem aqui, ó. 6. Simples assim, ó. E agora? Qual do Y, do eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que eu usei para encontrar a coordenada aqui? E esse ponto... Opa! Vamos lá no eixo Y. Opa! Esse ponto aqui é onde partiu. Opa! Do menos 3. Ó! Fechou, ó. Menos 3. Encontrei. Entendeu? Então, pessoal? Então, quer dizer que se eu der as coordenadas para vocês montarem o ponto, construir, né? O ponto no plano cartesiano, pô, tranquilo. Olha lá, vê qual que é o ponto, une eles, né? Menos 2 e 3. Menos 2 do X e 3 aqui, monta junto aqui e acha o ponto. Agora, se eu der já a construção feita no plano cartesiano para vocês informar para mim a coordenada, as coordenadas, né? Pô, é só se olhar aqui. O X ou a menos 4. Onde vai se encontrar no B aqui? O 5. Então, menos 4 e 5. Aí vocês vão marcar aqui. Lembre-se que sempre o X é em primeiro. Simplinho assim. Tá bom, gente? Tá bem claro, né, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido aí, tá? Pessoal, beleza? Então, agora vamos dar uma olhadinha em simetria, tá? Vamos usar esses valores que estão aqui mesmo, tá? Vamos só apagar aqui. Melhor a gente pagar para não confundir, tá? Então, beleza? Se... É... Construção no plano, tá? Tranquilo? Vamos apagar aqui. Ah, professor, você arrumou um apagadorzinho agora? Ah, é... Não é que eu arrumei o apagadorzinho. O pincel é melhor. Aquele não estava legal. Teve que... Tinha que apagar com o pano e espirrar logo. Agora, beleza. Tranquilo. Vamos fazer uma simetria aqui, ó. Não vou apagar aqui, não, tá? Então, vamos lá. É... Simetria do plano. Pessoal, então agora vamos ver simetria, tá? Vamos apagar aqui, que a gente tem que ver simetria. Construção a gente já... Já pegou o jeitão, né? Então, agora simetria. Simetria. No plano cartesiano. Beleza, então? Tá. Então, temos aqui... Vamos pegar de exemplo aqui... Vamos apagar aqui. Vamos pegar de exemplo... Isso. Vamos pegar de exemplo... O ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Menos 2, que é o x primeiro, né? x primeiro... Já sabemos que é o eixo das abcissas... Valeu aqui, né? Abcissas... E o y das coordenadas. Então, vamos lá. Ponto A. Eu tenho... Menos 2... E... 3... Para a gente descobrir, pessoal... A simetria... As coordenadas do plano cartesiano... As coordenadas do plano cartesiano... É muito simples. Muito simples. Então, ó... O A... Vou colocar aqui, ó... O As... Que é a simetria do... Do ponto A, tá? Então, A simétrico, vamos dizer assim... É só eu inverter os sinais... Das coordenadas... Como assim, professor? E, ó... Onde está menos 2, vira... 2... No eixo x, né? Lembrando... Gosto de ressaltar, pessoal... Ah, professor, mas você é muito repetitivo. Não. Quanto mais repetitivo eu for... Mais caro eu for... Vocês vão aprender com mais facilidade, tá? Eu não me importo de... Tem alguns amigos que falam... Mas você é muito repetitivo. Fala pra entrar aqui, tá? Fala pra entrar aqui... E vocês não esquecerem. Bom? Vamos lá. Só mudar o sinal... Sabemos que... Primeira coluna é do x... E a segunda é do y, né? Como se fosse separadinha aqui, ó... Coluna... x, y... Essa sequência. Então, ó... Aqui você inverte a 2... E aqui é 3 positivo... Eu ponho menos 3. Mas é só isso. É, mas agora vamos jogar aqui... Ver se essa simetria tá correta. Beleza, então? Então vamos jogar o ponto a s aqui. Já sabíamos que o ponto a tá aqui. Vamos ver essa simetria? Vamos lá. Vamos traçar, ó. O assimétrico é o quê? 2... Onde que é o 2? Do i e do x. Opa! Aqui! Legal! Vamos marcar aqui, então, ó. 2... E do y, menos 3? Isso, menos 3. Aqui, ó. Já tá marcadinho aqui, ó. Menos 3. Vamos traçar, então, essa... Essa coordenada. Aqui, né? Pra ver melhor. Aqui, né? E menos 3. Isso, isso. Menos 3, ó. Achei aqui, né? Achei. Então, ó. O vértice aqui, onde eu vou marcar. Esse aqui é o a s. É o simétrico do ponto a. Ok? Mais um detalhezinho. Mais um detalhezinho. Vocês podem reparar, tá? E observar que que se você pegar uma régua, tá? Um objeto bem reto. Uma régua. E pegar o ponto a. E o ponto a.s. E traçar uma reta. Ele vai passar bem no centro. Bem no ponto zero. Ele vai sempre traçar... Se eu traçar uma reta dos dois pontos simétricos, ele sempre vai passar no centro aqui, que é o ponto zero ou o ponto de origem. Ok? Mais um exercício que ficou tranquilo em simetria. Tranquilo. Só mudar o sinal. Traçou. É simétrico aqui. Tranquilo. só ficou um detalhezinho pra trás que surge muita dúvida. E eu vou tirar agora. Voltando lá na construção. Voltando lá na construção. Né? Pra mim encontrar as coordenadas, ó. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar um ponto... O C eu tirei da linha. Eu vou colocar um ponto D, então. Vai, um ponto B. Vamos confundir. D, um ponto B. Vamos achar um ponto D aí. Zero. Vamos fazer pra vocês verem. Zero e quatro. Zero e quatro. Eis a questão, né? Zero. Onde está o zero do eixo X? Por que o X não é aqui primeiro, ó? Onde está o zero do eixo X? O zero, ele é o centro. Ele é o zero tanto do eixo X quanto do eixo X. Ele é o zero. Ele é aqui, ó. Esse pontinho aqui. Tá? Então, como que eu vou traçar, professor, se o zero está aqui e o quatro do Y está aqui? Como que eu vou traçar se não tem aonde eu levar reta e tal? Pessoal, quando for o zero for o X e o Y vamos por aqui, ó, o quatro, e é como se eu pegasse daqui e traçasse aqui, ó. Partisse do zero e levava aqui até o quatro. E eu marco o ponto aqui, ó. Ok? Então, ó, a coordenada zero e quatro é apenas marcada no quatro. Ah, professor, então você quer dizer que quando o zero é o X e o quatro é o Y, para o seu marco direto no quatro? Isso, marco direto no... Então, aqui é o ponto D. Ó, o ponto D. Beleza? Vamos outro agora. Outro agora. Vamos ver o ponto E. O ponto C, eu apaguei, né, gente? Para explicar a simetria. Então, o ponto E. Eu vou fazer aqui, ó, um e zero. Vou mudar o zero aqui, ó. O zero é o Y agora. Então, tem, ó, um do X, onde está o um do X? Aqui. E o zero aqui. Então, quando é o zero e outro número, eu sempre marco o número que está com o zero aqui na coordenada. Então, simples assim, ó. Esse é o ponto E. Por quê? Porque o zero é o Y e o E é o X. Então, no ponto no eixo X, ele é o 1. Então, aqui é o ponto E. Beleza? Tranquilo? Pessoal, creio que é isso aí, a aula, tá? Não tem mais o que ressaltar na na construção e na simetria, tá? Espero ter sido bem claro na explicação. Qualquer dúvida, vocês sabem, pode me chamar lá no WhatsApp, bom, nos horários estipulados. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Saudade de vocês de estar na sala de aula junto lá, tá? Como já disse, espero ter sido bem claro na explicação aí. Bom, atividades, ah, professor, você sempre esquece das atividades, depois você põe lá no WhatsApp, né? É, eu esqueço. Vamos ver as atividades que tem para fazer. É, das páginas. Bom, pessoal, tá no celular aqui, tá gravando, né? Então, eu marco lá, mais uma vez, eu esqueci de marcar aqui, tá? Mas eu, eu coloco lá, no link embaixo lá, as páginas que são. pra eles sejam duas páginas, eu não marquei porque tá no celular, agora tá gravando, não vou tirar pra ver, não. Um abraço, Deus abençoe, ó, beijo no coração de vocês e até mais. Coloco lá no link as páginas, tá? Um abraço, tchau.